Eu queria falar com vocês, a gente entrou na lua nova, lua muito especial. É um momento propício para a gente semear novas intenções, iniciar projetos criativos, com compaixão, intuição. Feng Shui sempre é ligado nas coisas da natureza. Então, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. E cada lua tem uma vibração. Ela é um momento super importante para a gente realizar algumas coisas. E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas do Feng Shui para você poder aproveitar melhor essa lua nova. Bom, primeira coisa, limpeza e renovação. Purificação espacial. O que é isso? Vamos realizar uma limpeza profunda na sua casa, todas as áreas que são assim, meia paradas, tipo que você não usa mais, não usa tanto, tipo uns cantos especiais, áreas menos utilizadas, tipo quarto de despejo, alguma coisa assim. Vocês vão lá nesse lugar, vocês vão abrir as janelas para ventilar e energizar o ambiente. Depois, vamos desapegar. Vamos doar, descartar úteis, itens que a gente não usa mais, coisas que são inúteis. Libertar o espaço físico e energético para o novo, que é muito importante. Colocar queimar o incenso e utilizar também óleos essenciais, sabe? Como o sândalo, a mirra. Então, continuando o que eu ia falar para vocês, que a gente pode fazer também agora, para se integrar mais à natureza, nessa conexão, a gente pode caminhar na grama ou na areia, sentindo a energia da terra. Também olhar o céu, olhar as estrelas e a lua num lugar tranquilo, viver na vastidão do universo. Também é muito legal vocês tomarem um banho de mar ou de rio, de cachoeira. Nessa época, é muito bom. Por conta da lua nova, a lua nova é completamente ligada. Vocês sabem que é a lua que mexe com as marés. Então, tudo que é água, é legal você tomar um banho com sais especiais, sais de banho. É muito legal, porque a gente vai vibrar junto com o que cada lua tem sua vibração. E a lua nova é que traz as novas conquistas, novas oportunidades. Então, é muito legal a gente estar ligado e aproveitar a natureza, ir para o parque, as florestas, as praias. E ficar absorvendo mesmo a paz e a beleza da natureza, sabe? Que às vezes não dá tempo no nosso dia a dia, mas é muito importante. E sempre visualizar as coisas já acontecendo, as coisas que vocês querem, do jeito que vocês querem, como hoje a gente aproveitar essa lua nova e vibrar junto com ela e fazer uma meditação. Então, esse é o meu recadinho de hoje, já.